Hummm, venha apreciar as delícias da comida alemã, acompanhada de um chope geladinho e cremoso, restaurante e choperia Juca Alemão. Há mais de 20 anos em Sorocaba, trazendo a tradição da comida alemã e uma ótima qualidade em atendimento. No Juca Alemão você encontra uma variedade da culinária brasileira e alemã para todos os gostos. Temos pratos como chucruti carne, aisben, misto de salsicha aperitivo, filé à parmediana, entre outros. Juca Alemão, no Esplanada Shopping, ao lado do cinema. O bom gourmet recheado em qualidade e atendimento. Jornada Shopping, ao lado do cinema.